O Felipe perguntando, vocês acham que um livro que narra uma caminhada desastrosa na área religiosa que chegou a ser proibido no Brasil em 1995 despertaria a atenção de leitores hoje? Não sei, Felipe, não sei. Esse é um negócio que você pode testar perguntando nas mídias sociais, criando um relacionamento com leitores. Eu não sei o que especificamente, por que esse livro foi proibido. Muitas coisas foram proibidas. Na época, elas eram extremamente chocantes ou consideradas absurdas ou exóticas ou sei lá o quê. E hoje elas não seriam cidadas nada. Eu vou dar um exemplo da autora que foi a mais, mas é a mais censurada durante a ditadura no Brasil. Foi a Cassandra Rios. A Cassandra Rios, não sei se alguém aqui já leu, já ouviu falar e tal, mas ela escrevia histórias em que tinha muito sexo e tinha também muita gente fora da norma. Então, tinha travestis, tinha gays, tinha lésbicas, tinha, sei lá, fulano que transava com três, tinha tudo, né? E os militares detestavam a Cassandra Rios, né? Então, quando eles meio que tomaram conta de todo o aparato cultural, esta moça foi instantaneamente censurada. Ela tinha 50 livros, 35 foram censurados e retirados das livrarias e proibidos e tal. Não tinha nada de político, era só histórias com sexo. Mas nem era um sexo, assim, tudo isso. Quando a gente abre pra ler agora, você fica assim, meu Deus, mas isso causou tanto tumulto, assim? Juro por Deus, se vocês assistirem aí qualquer historinha, qualquer animação no YouTube, vocês vão encontrar mais sexo, mais esquisitista e mais LGBTQI do que ela colocava nas suas obras. Então, aquilo que era extremamente chocante, terrível, proibidíssimo, agora não aconteceria nada. Se você for publicar a Cassandra agora, vai ficar assim, e aí? Então, depende. Depende muito. Às vezes, a pessoa lá, 500 anos atrás, tinha um negócio tão polêmico que ele continua polêmico. Mas, às vezes, não. Às vezes, os tempos mudaram, todo mundo virou e aquilo lá não é mais relevante. Depende. Entenda bem o seu público, tá? Isso de olhar pro público não é um exercício de perda de tempo, é um exercício muito interessante. Conversar com o seu público, postar coisas e ver as opiniões, dar uma conversadinha, nossa, vale louro, tá?